Olá, bem-vindos. Nosso bate-papo hoje é no estúdio do Canal Saúde, no campus da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O tema de hoje é um tema muito caro ao Canal Saúde. Comunicação, saúde, saúde, comunicação, relações e imprensa, órgãos de saúde, órgãos de saúde e imprensa. E para esse bate-papo nós convidamos Fátima Gomes. Fátima é assessora de comunicação do gabinete do Ministro da Saúde. Fátima, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite para participar desse nosso bate-papo. Fátima, eu participei recentemente com você de um seminário onde se tratava desta relação, às vezes, conflituosa entre órgãos do Ministério da Saúde ou Secretaria de Saúde e imprensa. Eu queria começar por aí. É possível superar isso, Fátima? Na verdade, Arlindo, não é uma relação que eu chamaria de conflituosa. Eu acho que é uma relação onde a gente necessita de ter uma interação maior. A gente tem um país que tem uma dimensão enorme, né? O Brasil tem uma dimensão continental. E a gente precisa, e assim, sob o meu ponto de vista, a gente precisa interagir e ter uma comunicação em saúde mais parceira. A saúde brasileira, o Sistema Único de Saúde, ela tem essa relação interfederativa. A questão da comunicação, ela também perpassa a estrutura federal, porque você está numa cidade, você está se comunicando com as pessoas que usam o sistema, que usam os equipamentos de saúde, que usam a UBS, que usam a UPA, um hospital para uma urgência, emergência. E essas pessoas têm uma demanda muito grande por informação, uma carência por informação, de saber como utilizar esses sistemas. E a gente tem também, por outro lado, uma imprensa que não faz um serviço, uma informação em saúde ideal para a população. Então, você tem uma imprensa que divulga as ações de saúde, mas, na maioria das vezes, mostrando a demanda dessa população. E não o que essa população tem de serviço para ela utilizar e nos ajudar a orientá-la melhor de qual o serviço que ela tem que procurar a partir da sua necessidade. Então, eu acho que falta um pouco disso. A gente, nessa gestão da comunicação, a frente da gestão do Ministério da Saúde, tem tentado contribuir para que se dê de uma forma mais eficiente essa interação. Para isso, a gente tem criado alguns fóruns de discussão, inclusive com a própria imprensa que cobre a área de saúde. Agora, na última conferência nacional, fizemos um seminário e convidamos jornalistas da imprensa regional, da imprensa nacional, assessores de imprensa e secretarias, a propósito justamente de se alinhar esse discurso, tendo sempre como ponto de partida e ponto prioritário a comunicação com a sociedade. Porque, inclusive, você não tem na formação dos nossos jornalistas hoje uma área de concentração em saúde, né? E saúde não é tão privilegiada assim hoje na nossa imprensa, não é verdade? Não, não. Tem alguns jornais, alguns veículos que tem um ou outro jornalista que se especializaram mais na cobertura, que entendem mais na cobertura, mas isso não é recorrente. Quer dizer, você tem, na maioria das vezes, um jornalista que é um generalista que cobra a cidade, que cobra o que a gente chama no jornalismo de a geral e dentro da pauta geral você tem saúde. Então, não tem uma apropriação do tema saúde na sua profundidade, é muito factual. Mas você acha que isso, por exemplo, é que leva a que você tenha como preponderância uma atitude dos órgãos de saúde mais reativa, ou seja, eles vão mais como respondendo à imprensa do que dialogando com ela? É uma questão que se coloca há muito tempo, né? Sim, sim. Na área de saúde, porque você fica muito como, não é nenhuma posição reativa, porque a demanda é muito grande. E aí você tem que ter estruturas melhores, número de profissionais, um maior número de profissionais para fazer os dois lados. Para ter uma proatividade no aspecto da comunicação, de orientação e informação em saúde e ao mesmo tempo atender a demanda. Na verdade, o nosso papel não é só de mediador entre a imprensa e o órgão público, o nosso papel extrapola isso, porque a nossa obrigação é de fazer a comunicação em saúde chegar à sociedade. Mas eu entendo que as dificuldades, até dificuldade de pessoal mesmo, de contratação, e as dificuldades das estruturas de poder, estruturas governamentais, sejam secretarias municipais, estaduais e o próprio governo federal, ela dá para a gente uma limitação para ter essa amplitude. Isso não é um problema que não tem resolução? Acho que tem. Eu acho que parte muito do gestor, parte muito do entendimento de que comunicação é estratégica no aspecto de levar a saúde para a população também. E é uma questão que eu acho que se coloca hoje no debate, e esse debate ele tende a render bons frutos no aspecto de melhorar, e de ter essa comunicação melhor, e de ter essa comunicação mais próxima do que realmente é necessário, do que a sociedade pede, que é orientação e informação em saúde. Até, e eu falo, às vezes eu sou, nem todo mundo tem esse entendimento, que é muito fundamental a comunicação para as pessoas, para a preservação da sua própria vida. Não é questão de você informar apenas, eu acho que essa comunicação de apenas atos, ou fazer cobertura jornalística, você informar para uma pessoa, como ocorreu agora no H1N1, né? Há pouco tempo. Que ela necessita higienizar bem suas mãos para não contrair, e correr menos risco de contrair a influência H1N1, como você está, de uma certa forma, e assim, num último, numa leitura mais radical, salvando a vida daquela pessoa, que podia contrair aquela doença e chegar até o óbito. Então, eu acho que essa dimensão da comunicação, é uma dimensão que hoje se debate muito. E esse debate, ele vai render frutos, eu não tenho a menor dúvida. Isso ficou, eu acho que, bem claro no caso da AIDS, né? Sim. Se não se tivesse uma comunicação, quais certamente os resultados, essa também é a tua avaliação? Eu avalio isso. Eu acho que foi, assim, é emblemático isso que tu fala, e foi a partir de todos os veículos, de todas as comunicações, de se fazer uma comunicação diferente com relação à AIDS, que a AIDS, ela conseguiu, quer dizer, que a prevenção à AIDS e as ações e a informação para as pessoas, você conseguiu frear uma epidemia, estava indo para uma epidemia, né? Eu nem falo que é uma epidemia, eu nem sei se chegou a se classificar como epidemia, mas que você podia ter uma epidemia de AIDS no mundo se não tivesse esse papel tão fundamental. E acho, e aí pegando o gancho disso, que na questão das doenças crônicas não transmissíveis, da questão da qualidade de vida e de mostrar o quanto o teu modo de vida previne as doenças crônicas não transmissíveis, é um outro movimento, semelhante ao movimento que aconteceu com a AIDS, quando surgiu a questão do HIV, que traz isso para as pessoas. Eu acho que essa discussão da qualidade de vida, da redução de sódio, do emagrecimento, da obesidade, do quanto é nocivo a tua saúde e que pode te propiciar uma doença crônica como o câncer, como o próprio tabagismo, como o câncer, como infarto e AVC, é uma outra questão que remete muito ao movimento que teve com relação à AIDS. Você diria que, como alguns, que essa é a vacina que nós temos, por exemplo, para esse conjunto de doenças, se nós não temos uma vacina específica, não é um nó ou um vírus, então nós temos essa nossa vacina. É isso, e é uma contribuição importante e eu acho até que decisiva para que a gente consiga conscientizar as pessoas. Sei. Voltando um pouquinho ao que nós estávamos conversando de início, Fátima, eu queria ainda explorar um pouquinho mais essa questão da relação. Como é que hoje a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde se relaciona com a imprensa? Quer dizer, quando você fez menção a uma postura proativa, o que é isso concretamente? Além das respostas que permanentemente estão sendo, vocês estão sendo demandados. Olha, a gente, assim, hoje na gestão da assessoria de comunicação, a gente tem relação de muito respeito com a imprensa e vice-versa. Então, dentro do princípio de que a comunicação é pública e essa comunicação pública é dever nosso propiciar que essa comunicação chegue para a sociedade, tudo que é demandado da assessoria não fica sem resposta, porque é uma obrigação do poder público passar essa informação para a sociedade e nós mediamos isso e a imprensa nos demanda e a gente chega às pessoas por meio dela. Agora, a gente também no Ministério trabalha, quando eu falo proativamente e não ficar só na resposta, a gente trabalha produzindo matérias. Hoje a gente tem, e produzindo matérias de interesse da sociedade, não que o que a imprensa passa não seja de interesse, mas hoje a gente tem uma atuação na área de serviço em saúde, que é uma atuação que tem sido muito importante. Eu vou te dar um exemplo, nós temos a nossa web rádio de saúde, onde nós temos uma preocupação constante de fazer matéria de serviços. Essas matérias de serviços, elas são postadas no nosso portal e são distribuídas para rádios no país todo. Então, de imediato vai para 3.500 rádios. Porque eu considero que a rádio é um meio ainda, ainda que alguns falem que, mas que tem um poder tremendo de você chegar, de uma pessoa que está capinando e escutando rádio e recebendo informação no interior, no área rural. Então, agora há pouco eu mensurei, fiz a nossa... Nós temos o monitoramento de tudo que nós passamos, né? Todo o trabalho, todas as ações que a gente faz. Então, agora há pouco eu fui fazer essa mensuração dessas matérias de rádio que, em sua maioria de serviço, nós tivemos 200 mil downloads em 2011. O que não é pouco. Isso significa que as rádios estão reproduzindo matérias. E matérias do tipo agora, na época de retorno escolar, nós fizemos agora uma matéria mostrando que o peso da mochila das crianças pode causar dano na coluna, impactar no futuro adulto com problemas de coluna. Para isso, nós temos especialistas da própria estrutura do Ministério que nos fornecem essas informações que nós entrevistamos. No caso dessa matéria, o ortopedista do INTO foi buscado para dar informação de orientação, dar orientação para as mães. Tem coisas assim que normalmente a imprensa não pauta, por exemplo, nós fizemos uma matéria de serviço no final do ano dos cuidados com excesso de bebida, para a saúde, o que as pessoas... E aí, é para a própria saúde, porque você vê matéria, bebida no trânsito, mas o excesso de final de ano da comida e da bebida, são matérias muito simples, sem elaborações, e que chegam as pessoas de uma maneira simples e comunica. Então, a gente tem investido muito nisso, não só no rádio, nas redes sociais. Pois é, as redes sociais, mas isso eu quero falar com você depois no próximo bloco. Nós trabalhamos um pouquinho mais a questão aqui da imprensa, agora você lembra a rádio, não é? Estamos nós aqui na televisão. Mas vamos entrar na rede social, vamos fazer um pequeno intervalo, retornamos já já. Bate-papo está de volta hoje no estúdio do Canal Saúde, no campus da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Nosso bate-papo sobre comunicação, saúde, saúde e comunicação. E convidamos Fátima Gomes, que é assessora de comunicação do Ministério da Saúde. Fátima, no bloco anterior, nós estávamos explorando um pouco a questão de rádio, televisão, imprensa, né? E você fez menção às redes sociais. Podemos começar por aí? Podemos. Porque isso, normalmente, na área pública, posso dizer numa heresia, mas ainda as redes sociais ficam um pouco ao lado, não é? Como se fossem, digamos, dimensões menores do processo de comunicação. Queria que você dissesse como é que o Ministério da Saúde hoje vê as redes sociais, Fátima. O Ministério da Saúde, na verdade, ele é vanguarda em redes sociais, em serviço público e surgiu até de uma necessidade, aí eu voto H1N1, que foi a necessidade de ter uma comunicação mais rápida, mais efetiva e de informação e orientação mais rápida. Quando nós assumimos a assessoria de comunicação social, a gente, dentro da percepção de que as redes sociais hoje é o meio mais imediato, é o meio que você fala mais diretamente às pessoas e que você consegue ter um feedback mais rápido, a gente ampliou muito o escopo das nossas redes sociais. Hoje nós estamos em todas as redes e a gente tem atuado de uma maneira muito ampla e muito dentro dessa parte de serviço também dentro das redes. Nós inauguramos o blog, agora eu não sei precisar o mês, mas faz uns 4, 5 meses, e esse blog nosso, que era a última ferramenta de rede social que faltava para a gente ter em todas as redes, estamos no Orkut, com Flick, com o Facebook, com tudo que a internet permite. Nós estamos lá, o Twitter, e aí com o blog, que foi a última ferramenta que entrou, nós traçamos uma linha editorial para o blog, digamos assim. Não é um meio tradicional, tem toda uma linguagem própria, então nós temos hoje profissionais que trabalham com essa linguagem, nós não reproduzimos as matérias, os releases dos nossos portais, inclusive a pauta é outra. Muitas vezes você faz uma cobertura, como ontem, que foi lançada a campanha da AIDS no Carnaval, a prevenção da AIDS no Carnaval, então você produz para o portal um tipo de matéria e para o blog outra. O blog ontem entrevistou várias pessoas, você não fica naquela coisa, mas é um jornalismo diferente, que é o que requer a rede, então é um jornalismo onde você tem vários personagens, tem vários lados de uma mesma história, com várias visões, e a gente tem atuado dessa forma com o nosso blog, que tem tido uma aceitação maravilhosa. Agora ele funciona um pouco, já que estamos na área da saúde, como pulso, não é? É através dele que você toma o pulso do que está acontecendo na comunicação, não é? Sim. Por exemplo, hoje, em relação à dengue, que é um tema palpitante, presente, a expectativa de uma possível nova grande epidemia agora nos próximos meses, não é? E essa mobilização, movimentação, onde é que entram as redes sociais aí nisso? As redes sociais têm um papel importantíssimo com relação à dengue. Na mobilização das pessoas para a prevenção, a gente tem uma hashtag, que é específica para a dengue, onde tem um número de seguidores enorme buscando informações, e mais que pegar a informação que nós passamos, e nesse caso é no Twitter, multiplicando essas informações. O poder dessa multiplicação das redes é fantástico para a saúde, porque você, quando você posta alguma coisa no seu Twitter, ou você é seguidora do Ministério e recebe repasse, retweeta para alguém, nós não temos nem como misturar o número na ponta, ao final, o número de pessoas que recebem essas informações. Esse ano a gente tem um projeto novo também, junto com a SVS, que é a Secretaria de Vigilância e Saúde, que é o Dengue Online, que é uma espécie de... é um Twitter, onde as pessoas, e as secretarias e as vigilâncias em saúde, elas postam as informações sobre a situação de dengue no seu bairro, na sua cidade, na sua casa, se encontrou algum foco, já coloca no Dengue Online, você tem a vigilância, tem como acompanhar imediatamente, quer dizer, você quebra todo um processo burocrático, de você ter que ir ou ligar, ou ir numa secretaria, ou numa vigilância, dizer, olha, encontrei um foco na minha rua. Então, isso vem pela rede, e isso é monitorado pelo Ministério, é uma ferramenta que você avisa imediatamente a vigilância, que o cidadão está comunicando, e naquele lugar tem um foco do Aedes aegypti. Então, é fantástico. É uma ferramenta recente, a gente não tem como mensurar o resultado imediato, mas o número de pessoas que acessa, o número de pessoas que têm se utilizado dessa ferramenta, já nos mostra que é um sucesso. Fátima, agora retornando um pouquinho à televisão, e mais especificamente ao Canal Saúde. Relações Canal Saúde, assessoria de comunicação, gabinete do Ministro da Saúde. A novidade por aí, a tua presença aqui, é indicativa disso. Mas eu queria que você falasse. Ok. Desde que nós chegamos, e eu já conheci o trabalho do Canal Saúde, e quero até parabenizar vocês pelo trabalho, nós percebemos que poderíamos agregar ao Canal Saúde, a nossa experiência, e aí não é nem a experiência, é formar essa grande parceria com o Canal Saúde, para que a gente pudesse ampliar, e encontrar dentro do Canal Saúde um espaço, onde nós pudéssemos atuar na área, nesse momento, principalmente jornalismo. Eu acho que o jornalismo que nós fazemos, que é esse que eu te falei antes, que é um jornalismo de serviço e orientação, ele pode ser agregado ao noticiário do Canal Saúde, e enriquecer bastante a informação para a sociedade. Então, a grande novidade, é uma sucursal que nós vamos abrir em Brasília, recentemente, estamos aqui para isso, para fazer essa articulação, e com essa sucursal em Brasília, vai dar ao jornalismo do Canal Saúde, uma amplitude maior, não só na cobertura de eventos do Ministério da Saúde, mas também do que é de interesse da saúde no Congresso Nacional, do que ocorre de interesse da saúde em outras instâncias de poder, que ficam em Brasília. Além disso, a questão da própria orientação e informação, matérias que nós poderemos fazer ali, no raio que Brasília alcança, que seria ali Goiás, Minas Gerais, aquela parte que fica mais próxima de Brasília, algo de interesse da sociedade e na área de saúde, onde essa sucursal de Brasília vai ter mobilidade para fazer. Então, assim, há uma expectativa muito grande da nossa parte, tanto do Canal Saúde, quanto da assessoria de comunicação. Esse é um projeto que tem um apoio integral do nosso ministro, que entende que saúde é estratégico para que a sociedade receba as informações, como eu já coloquei aqui antes. e aí estamos para colocar esse projeto ainda nesse primeiro semestre. Já estamos produzindo algumas matérias em conjunto, estamos nos preparando para isso, ampliar, inclusive, o horário do jornalismo do canal, agregando a sucursal de Brasília. Eu acho que é um pontapé inicial para a gente ir para outros lugares, juntos, chegar em outros lugares e fazer do Canal Saúde um canal que tem uma cobertura ampla da saúde brasileira. Essa é uma primeira fase. Eu espero que seja bem sucedida e que nós consigamos ir para outras, tanto na programação, quanto na recepção do canal. E no futuro, quem sabe, a gente não está colocando em todos os hospitais, em todas as UBS, em serviços de saúde, ensinando as pessoas até como lavar as mãos, a se cuidar para não ter um câncer, para não ter um problema mais sério e mais grave. Não, é isso, Fátima. Eu acho que essa experiência que nós estamos já iniciando, nessa cooperação com o Canal Saúde, ela vai se desdobrar em breve. Nós estamos em articulações com os diretrizes, dos sanitários indígenas, junto com a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério, e outras possibilidades também de articulação. Quer dizer, ou nos juntamos, temos uma possibilidade, temos um objetivo comum, e a tua presença hoje aqui para nós é extremamente significativa nesse bate-papo, porque, de uma certa maneira, nós estamos trazendo a público, um compromisso interno de dois órgãos do Ministério da Saúde, Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, e Ascom, do Ministério da Saúde. Então, é isso que eu queria te colocar. É isso, eu acho que é uma parceria, que ela tem tudo para ter sucesso, e, ao fim, todo mundo vai sair ganhando, principalmente a sociedade. Eu acho que o Sistema Único de Saúde, no alcance que ele tem, a dimensão que é esse sistema, ele necessita ter uma comunicação muito eficiente, uma comunicação que realmente chegue às pessoas, eficiente da nossa parte, gestores, pessoas que fazem a comunicação em saúde. E eu acho que essa parceria nossa vai ser um sucesso. Vai funcionar. Certamente vai, porque já está funcionando. Bem, hoje esse nosso bate-papo fica por aqui, mas fica com uma promessa também. A partir de abril, nós vamos ter ampliado o nosso jornal. O Jornal da Saúde, diário, que você assiste, que você acompanha, vai ter um tempo maior. Nós vamos ter possibilidade de matérias também produzidas em outros estados do país, mais um conjunto de informações, o que passa no Legislativo, o que passa no Executivo, o que passa na sociedade, o que é de interesse da sociedade. E que o Canal Saúde procurará sempre estar refletindo junto com vocês. Por hoje, ficamos aqui. Voltamos numa outra oportunidade, com outro tema também de seu interesse. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto